Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é Paulo do canal PoiFocus e mais um vídeo no canal. E esse vídeo é falando sobre o TJ, galera. TJPA de 2019, concurso que houve para servidores. Hoje nós estamos em 2023, olha o tempo que temos do TJ 2019 para hoje 2023. O TJ é o concurso que eu deveria ter ficado no TJ, a verdade é essa, fazendo uma relembrança das minhas aprovações. O TJ, enfim, mas antes de eu falar, eu tenho que fazer o mexendo no canal. Então, se você não é inscrito, se inscreva, se você já deixa o like ou deslike, compartilha esse vídeo, a parceria tinha, tamo junto. E aí, valeu, ou pique, se você já sabe, se você quiser, faça essa contribuição se você puder e se você quiser. Mas se você não puder uma coisa ou outra, eu vou te pedir algo que ajuda muito o canal, que é de graça. Que é o like, deslike, comentário, compartilhamento da tua inscrição, porque nós estamos nessa nova meta dos 13 mil inscritos. E se você puder aguentar as propagandas, você remunera a gente, de graça também. Você só perde o seu tempo deixando a propaganda rolar e aumenta o nosso AdSense. E também o canal tem o patrocínio da plataforma nova. Se você quiser comprar alguma coisa nova, use o nosso link, você ganha desconto e você ajuda a nossa filiação e outros infoprodutos que estão na descrição desse vídeo. Galera, é o seguinte, TJ, eu fiz o concurso do TJ desde os primórdios. Burrice da minha parte, enfim, sou berba e tudo mais, enfim, burrice. Eu estava no TRE desde 2005 e aí teve o concurso em 2009. Se eu tivesse escolhido Belém, ou desculpa, se eu tivesse escolhido a Nanideua, analista, judiciário, eu teria sido chamado em 2012. Porque eu estava vendo as convocações, a minha média na época, salvo engano, cara, era 52.64. Essa é a minha classificação para analista. Lá em Belém eu fiquei 800 e alguma coisa. Mas a Nanideua, eu não me lembro da classificação, mas a menina que foi chamada para a Santa Isabel, ela tirou 51 e alguma coisa. Eu com 52 e alguma coisa, eu teria sido chamado. Só que, cara, coisa do destino, que não quis me dar essa aprovação aí, que eu escolhi, eu errei na hora de escolher a cidade e eu escolhi Belém. Se eu tivesse escolhido a Nanideua, eu teria sido chamado. Claro que eu teria largado o TRE, que é de cargo nível médio, e teria ido para o TJ, que é cargo de analista judiciário, bacharel em direito. E eu estaria lá no TJ até hoje, sofrendo todo tipo de constrangimento na mão do juiz. Depende do juiz, né? Tem juiz que é camarada e tem outro juiz que vou te contar. Só jazz na causa, mas faz parte. Então, a galera do Instagram aqui, da comissão dos aprovados de 2019, que inclusive eu mandei mensagem para eles, para poder fazer uma live aqui no canal. Eles me responderam e disseram que logo logo eles vão fazer uma live comigo. Então, está aqui, olha. Eles fizeram alguma coisa aqui, que teve um edital agora, galera. Só que a minha internet está uma benção. Olha, está aqui. Foi publicado no dia 5. No caso, vai sair isso aqui, né? Na verdade, no diário do TJ. Bom, aí eu peguei e fiz essa pesquisa aqui, achei um bendito negócio aqui do TJ para o concurso público 2019. Aí abre esse arquivinho aqui, e bora ver como é que está esse treco aqui. É lento, né? Nós temos aqui, olha, Santarém, Analista, Direito, o meu Oficial de Justiça. Bora ver se vai aparecer a minha região aqui. Ocelian, Central. De ver a comparação dos exames complementares. É pouca gente, né, galera? Estão chamando bem pouquinho. Número 12. Cadê o resto? 11. Aqui ele já dá um outro, né? É o 700, é edição 76.011. Em abril. Ah, tá, não está aqui nesse site do TJ ainda. Que já era para estar aqui. Não está. Foi chamando devagar, né? Mas, enfim. Sabe me dizer se vai parar as remoções e tal. Convocação não é fácil passar e a angústia ia aguardar o momento. A todos, a comissão e o sindicato possam atuar e tal. Que é isso aqui. Oficial de Justiça. O segundo ciclo das vagas remanescente do quarto edital de habilitação para a remoção. Aqui é a remoção. Baião, Breubão, Capanema e Itupiranga. A minha região é Garapé-Mirim, Mojú. Novo edital de remoção lançado. O que é isso aqui? Ah, é 5 de remoção ainda. Esse site é muito bacana dos aprovados aqui. Tem muita coisa que eles fizeram. Eu já tinha feito outros vídeos. Enfim. Devedores concursados no meio e quem passou por mérito. Ano passado, isso aqui. Eu tinha feito esse vídeo aqui e tudo mais quando começou. Então, galera, está aí. Para quem está acompanhando o concurso do TJ. É bom entrar nesse Instagram dos aprovados. Eu vou tentar. Bora ver se eles dão uma resposta para mim. Para eu poder fazer vídeos aqui no canal. Trazer mais informações. Mas é isso. Eu, como falei para vocês. Eu passei para o oficial de justiça. Eu estava em décimo terceiro. Depois fui para o décimo terceiro. Por conta que eu estava na cota racial. Mas depois da hétero identificação fui reprovado. Não fui considerado nem negro nem pardo. Não sei o que foi a mágica. Aí eu fiquei na ampla concorrência. Eu era para ter ficado uma boa colocação. Então, se eu não tivesse errado tanto em processo civil. Das sete ou oito questões, eu acertei só uma, cara. É muita sacanagem. Processo civil, realmente, eu não estou estudando. Então, eu tenho que voltar a estudar processo civil. Mas, enfim, né? Eu fiz o concurso do TJ apenas porque é um concurso local. E não gasta para fazer. Eu estou fazendo. Mas, se eu tivesse realmente me empenhado, eu teria passado lá. E teria sido chamado. Que chamaram logo em seguida, 2020 e tudo mais. Mas é isso, galera. Eu acho que o importante é fazer prova. Está preparado. E quando chamarem, como a galera está muito aguerrida. Se comunicando pelo Instagram. Como eu estou fazendo o vídeo no canal. Então, eu acho que grupos também. WhatsApp, Instagram. WhatsApp, Telegram. Enfim, todo tipo de veículo de comunicação é importante. Para que a gente possa manter o contato com a galera. E você tenha informações do seu concurso. Então, muito legal poder ter esse feedback. De quem realmente está aí batalhando, lutando. Para trazer informações. Deixar a galera informada sobre o que diz respeito àquele concurso específico que você fez. No meu caso, eu acompanho. Mas, eu sei que não vai chegar, né? Infelizmente. Apesar de eu estar em uma colocação que, se fosse um concurso normal, 23º é uma ótima colocação. Mas, para um concurso que teve cadastro de reserva, no máximo, ele chama até o 6º, 8º, 9º, por aí. Mas, enfim. A vida que segue, nós temos que manter o estudo. E não perder a esperança. Tá bom? Então, é isso. Meu nome é Paulo. O canal é o PowerFocus. Se você não inscreve, se inscreva. Se você já é, deixa o like ou deslike. Compartilha esse vídeo. Toca a seletinha. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.